Street, street, oh my, oh my god Nigga wanna see me fall, I've been focused on the door I don't really Vários bagulho doidão que eu passei Hoje viveu nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Presta na cara, é normal que eu já sei Hoje de 9 do ano, meu versante exalando Jacaré grudou no pano, mas é o destaque do ano Respeita a luta do mano Pra quem pensou que meu fim era próximo Vai sustentar o barulho, quem fala mal pelas costas Quando me vê, pede a classe, pende a sua Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado seja o senhor, que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado É o pose do ruto Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado seja o senhor E minha vida mudou, me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Vivendo na melhor fase, pique L7 maneiro Hoje nó tá de naiva, perpetua o auge Ela quer minha vibe, papai rei da Nike Porra, deu no pulso, ouvindo MD e dólar Rasco no muro, amanhã tem baile até meio-dia Desce copão, whisky, Red Bull no gelo de coco Pra quem tá no sufoco, essa é a visão pros crê Em tempos difíceis, nó vai ter que manter a fé em dobro Ret pose, 2G no mic, hoje é fácil Elas querer fight, mas na fase ruim, quem te ajudou? Tô pela menor, boticão do bebê G com little rap, abençoado por Deus Contina régua atualizada Hoje ela querem tá do lado Feito maciço pesado Lugar impundo hit Dando dois tiros pro auge Tem chuva de pago Nada mal em Main Street Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Zero ânimo pra ideia torre Nosso som batendo em pé na porta Nos três anos que eu roubei a cena Fui o foco do problema Dona só mais um, corre só mais um Do norte só uma forma de ganhar Desculpa e por ser viciado em dinheiro E por fazer ele ter chorar Grills de ouro da cor do Bart Fumando em Marte Eu vendo a sua invejinha no meu kart Lambou Violeta eu ando nela Mario Kart As vezes perco Mas quase sempre ganho faz parte Bem vindo a minha party Me degusto de are Se essa vibe que elas querem É ela que eu vou trazer Bombo batendo o blazer Na mal que possa fazer Disseram calma e eu tô sem dó Tô sem dó Zero ânimo pra ideia torre Nosso som batendo em pé na porta Nos três anos que eu roubei a cena Fui o foco do problema Dona só mais um, corre só mais um Do norte só uma forma de ganhar Desculpa e por ser viciado em dinheiro E por fazer ele ter chorado Chama L7 Três anos atrás eu tava no teu show Três anos depois nós tá fazendo um som Cozinhando hit, isso aqui é homigron Pra fazer dinheiro acho que eu tenho dom